Oi pessoal, nós vamos falar hoje sobre a influenza, um vírus que está sempre em constante mutação e consequentemente ele se evade, ele tem a capacidade de evasão do sistema imune, por ele vir diferente todos os anos. Isso explica porque a influenza é uma doença tão importante. A influenza é causada por um vírus RNA pertencente à classe dos Hortomyxoviridae. Ele tem dois grandes grupos, o A e o B, que são capazes de infectar em seres humanos. O reservatório natural é aves e também pode ter como hospedeiro e reservatório intermediário alguns animais domésticos utilizados para a produção, como os suínos. E elas são causadas, basicamente, as grandes pandemias são causadas por vírus de influenza A. E eles voltam sempre porque eles, pela capacidade de mutação, nós temos contato com vírus do grupo A, que mudaram hemagglutininas para quais a gente nunca foi exposto, somos naíveis. Eu vou explicar isso mais tarde para vocês, mas isso explica porque de vez em quando nós topamos com o vírus de influenza A, que circula há muito tempo, mas que para nós são como se nunca os tivéssemos conhecidos. O vírus de influenza A causou três grandes pandemias desde o início do século 20. A gripe espanhola, que foi identificada como sendo o H1N1 em 2005 por genética reversa, ou seja, você coletava um material a partir de pessoas falecidas, os paleopatologistas e conseguiu, então, reproduzir o vírus o vírus original, que foi o H1N1. Tem esse nome por causa do tipo de hemagglutinina e neuraminidase, que ele tem, quer dizer, quando conforme o tipo você pode ter H2N2, H2N3, porque cada uma tem uma característica específica. A gripe asiática, que é o H2N2, em 57, e volta de novo o H1N1 em 2009. A pandemia de todas essas, a mais letal, foi de 18, porque não se tinha antibiótico na época, não se tinha ventilador, e provocou no mínimo 50 milhões de mortes em escala global, embora tenha gente que possa estimar isso em cerca de 200 milhões. anos. Atualmente, os vírus da influenza provocam 300 a 700 mil mortes anuais em todo o mundo. A patogenia do vírus é complexa, mas acho que dá para a gente vencer isso nessa aula, ou pelo menos tentar começar a fazer isso. Ele tem oito segmentos de RNA separados, que codificam a síntese de algumas peças importantes do vírus. É a hemagglutinina, que é a molécula que ele usa para aderir ao epitério das células do hospedeiro. A neuraminidase, que é uma enzima capaz de promover a inserção do material viral, e ajuda a penetração do material viral na célula infectada. As nucleoproteínas, que são proteínas que estabilizam o material genético. Algumas proteínas não estruturais, as NS1 e NS2, que hoje se sabe que podem interferir com a funcionalidade do sistema imune do hospedeiro. E as polimeragens ácidas e básicas, que vão ressintetizar o material genético do vírus, o RNA do vírus, utilizando a maquinaria enzimática da célula infectada, a célula do hospedeiro. A gravidade da doença depende, então, da virulência daquele vírus, mas também de diferentes, da vulnerabilidade do hospedeiro. Por exemplo, existem polimorfismos na síntese de interferon 1, que é uma importante proteína para estimular a produção de anticorpos. Ou, então, por comorbidades adquiridas pelo indivíduo ao longo da vida, ou mesmo por envelhecimento. Ou seja, o mesmo vírus causa diferentes níveis de doença nas pessoas, dependendo das suas características individuais, como a gente vê hoje, por exemplo, no corona. Então, isso é dado, quais são os principais fatores que aumentam a virulência do vírus? Primeiro, polimorfismo de polimerades virais, que podem fazer com que você sintetize maior, ele tem um potencial maior replicativo. Quer dizer, a eficiência dessas polimerades vão fazer com que ele possa sintetizar mais material genético para ele próprio. Os polimorfismos das enzimas, das proteínas NS1 e NS2, que podem interferir mais ou menos com a capacidade e defesa do sistema imune do hospedeiro. Também o tipo de receptor que ele tem. Em geral, esses vírus, eles grudam com hemagglutininas, que vão reconhecer receptores glicanos alfa, que tem um ácido cialico, na posição 2,6 desses glicanos de superfície celular, que são expressos geralmente no trato respiratório superior. Ou seja, o vírus comum da influência, esse que vem todo ano com a vacina, ele é basicamente causa um resfriado, um quadro gripal com expressão principalmente de veias aéreas superiores. No entanto, alguns vírus, eles têm não só a hemagglutininas, que conhece o glicano 2,6, como também os glicanos 2,3, que são expressos não somente, que são expressos pelo epitélio alveolar. Ou seja, o vírus ganha uma chave, não só para invadir células do trato respiratório superior, mas consegue abrir a porta das células de epitélio alveolar, causando, então, uma lesão pulmonar mais grave e mais difusa. A outra coisa é que o vírus, para ele poder penetrar, na hora que a hemagglutininas gruda nesse receptor, ele é inicialitado da membrana da célula hospedeira, ele precisa ser clivado em duas subunidades, que, por sua vez, ativa a penetração do vírus na célula. Então, essas subunidades H1 e H2 são importantes para a penetração do vírus através da membrana da célula afetada. No entanto, o vírus, então, o vírus sazonal, ele pode, então, ele precisa ser ativado porque ele possui um resíduo de arginina no sítio de clivagem que é vulnerável às proteases produzidas pelas células epiteliais do hospedeiro. Ou seja, é um vírus que penetra em epitélios. No entanto, as variantes mais agressivas, além de ele ter esse sítio de clivagem, ele também pode ser sensível à ação de uma enzima chamada furina, que é expressa não somente nas células respiratórias, mas também em vários tipos celulares de todo o organismo. Ou seja, é como se esse processo de ativação da penetração do vírus não fosse restrito somente às células do epitélio respiratório, mas às células de vários órgãos e tecidos, provocando, então, o risco de uma infecção mais sistêmica. Um outro fator importante da patogenia do vírus é a sua notável capacidade de variabilidade do seu envelope de proteínas. Então, as hemagglutininas e neuroaminidades praticamente mudam com muita frequência e isso pode ocorrer por erros da RNA polimerase, ou seja, o vírus, os RNA vírus, não têm um sistema de checklist da síntese do material genético que produzem e por serem só uma fita simples, não têm a fita que tem, por exemplo, um outro alelo que pode, digamos, fazer ser dominante ou ter uma dominância, ter uma maior penetrância em relação ao alelo mutado. Então, isso significa que esse vírus, ele tem frequentemente modificações do seu genoma, seja por erros da cópia durante o processo de montagem ou recombinação, que ele pode, então, pegar um fragmento durante o processo de infecção, ele pode inserir dentro dele um fragmento do material genético do hospedeiro. Ou, então, ele pode ter um rearranjo quando ele vai pegar parte de um outro vírus, um vírus que ficou mutado, ele sofreu uma capacidade maior de infecção, ele rearranja e incorpora uma parte significando o genoma de um vírus mais agressivo. Seja por qualquer motivo, o vírus da influenza pode, é um vírus instável do ponto de vista genético e, consequentemente, ele não só muda a sua antigenecidade escapando, então, não conferindo uma imunidade, como também variando enormemente a sua patogenia. E isso indica que, claramente, para a gente vencer a influenza, nós vamos ter que desenvolver vacinas contra partes que são conservadas, menos variáveis da estrutura viral. E essa é a luta atual que a gente está tentando, quer dizer, a gente não, a comunidade científica sabida que sabe fazer vacina, usando partes conservadas que sejam comuns a vários subtipos através de técnicas de recombinantes. Bom, como é que fica invadido, como é que fica a patologia das pessoas afetadas? Isso que a gente teve aqui na Faculdade de Medicina, em 2009, o duvidoso privilégio de pegar o surto de H1N1 de 2009, e fizemos autópsia, inclusive fizemos um trabalho razoavelmente bom explicando a patogenia dessas doenças. Primeiro, aqui você vai ver que o pulmão fica totalmente consolidado, e apresenta trombose. Trombose, todo o processo inflamatório, também acelera o processo de coagulação, então isso aqui é uma trombose de um ramo importante, um ramo interlobar da artéria pulmonar. A gente vê também que aqui você vai ver que está uma via aérea de um paciente falecido com H1N1, e existe, além da necrose e desnudamento do epitélio, como a gente está vendo aqui, uma úlcera da mucosa, o que sobrou virou uma metaplasia escamosa, virou uma pele, perde o papel ciliado. Então, aqui você vai ver a cartelagem do bronco, o tecido com gesto e inflamado do lado, e as vias aéreas sem revestimento epitelial, e quando existente, esse epitélio, ele está sob a ação do vírus, ele modifica o seu fenótipo, e vira um epitélio ciliado, que não tem as mesmas capacidades de defesa e eficiência de eliminação de organismos, micro-organismos. O epitélio escamoso, ele não possui os cílios, não possui, digamos, capacidade de lidar com agentes infecciosos. A patologia clássica é isso, lesão alveolar, isso aqui, tudo que a gente está vendo é fibrina extravasada para dentro do alvéolo, isso aqui é chamado membrana e alina. Uma inflamação muito pequena, existe uma inibição da defesa do afluxo de células inflamatórias para o pulmão por força da capacidade que o vírus tem de interferir com o nosso sistema imune e áreas de hemorragia que são muito frequentes, ou seja, o indivíduo começa a se afogar ou no plasma ou no seu sangue causando insensão respiratória. Além disso, o vírus tem uma enorme capacidade de destruir o bronquíolo, isso era um bronquíolo preenchido por exudato inflamatório chamado-se bronquiolite necrotizante e aqui é a mesma, mas um outro bronquíolo colado por fibra elástica mostrando que aqui você ainda tem um pouco da parede íntegra, aqui essa parede do bronquíolo, esse lado, foi totalmente destruído por esse processo inflamatório associado com uma pionia bacteriana associada, também fruto da imunodepressão e aqui você vai ver fragmentos da parede do bronquíolo que foi basicamente lesado e destruído pelas proteases liberadas nesse ambiente inflamatório. Nós vemos aqui, então, áreas, mais uma bronquíoloite necrotizante aqui e aqui um aspecto característico da inclusão desse influenza que são células epiteliais alveolares amontoadas, como se fosse uma célula multicelular, multinuclear, ou seja, o núcleo se divide e o citoplasma não acompanha e o vírus com essa atipia nuclear, você veja o núcleo como ele que deveria ser de um epitélio ciliado e aqui, de um epitélio alveolar e aqui como ele fica totalmente atípico. Isso é fruto da ação, é chamado efeito citopático viral. E na microscopia eletrônica você vê ele em ação, ele entrando, aqui uma barra, essa barra são 200 nanômetros, ele penetrando, sendo internalizado para dentro de uma epitélio alveolar e aqui você vai ver dentro de uma vesícula celular, numa vesícula celular, você vai ver um conjunto de novos vírus sendo preparados, sendo sintetizados, pronto para quando essa célula morrer atingir outros compartimentos. Bom, o vírus da influenza, então vamos pegar quais são os grandes episódios históricos e o que a influenza vem fazendo a partir do século XX. Em 1917, o mundo estava em guerra, estava na Primeira Guerra Mundial e nos Estados Unidos, num campo de militares, no Kansas, começam a aparecer, então, pessoas que têm febre e uma ciência respiratória muito rápida e isso, na época, não se sabia exatamente o que que era, mas, com o embarque dos soldados norte-americanos para a Europa, eles levam esse vírus para as trincheiras. e isso teve, durante o período das trincheiras, esses soldados levaram para os campos de batalha, teve uma grande mortalidade entre os soldados, nos últimos anos de guerra, em 1918, aparentemente morreu muito mais gente de gripe do que de tiro, e a gripe, na realidade, não tinha nada de espanhola, é que a Espanha não estava conflagrada naquele tempo, não estava aparecendo o par da guerra e os jornais espanhóis poderiam, então, divulgar com mais liberdade os casos de gripe que estavam ocorrendo, porque, na realidade, essa gripe veio, essa mutação ocorreu possivelmente nos Estados Unidos. Isso depois teve a primeira onda em 1917, nos Estados Unidos, depois uma segunda onda na guerra, depois, em 1900, teve a terceira onda do vírus, e esses vírus, como vai acontecer o coronavírus, vai ter uma, duas, três ondas, porque você vai tendo surtos de pessoas, o contato vai ocorrendo progressivamente com subepidemias dentro da grande pandemia, e ele continua circulando nos próximos, ao longo do século, com maior ou menor gravidade, pelo menos durante os 38 anos subsequentes. Aí tem uma mutação que ocorre na Ásia, e ele vira, então, um H2N2, e ele vira e faz uma pandemia na metade do século XX, e ele teve uma segunda reemergência, depois, o H2N2, em 68, teve uma onda mais tardia, e, em 2009, volta o H1N1, causando, então, uma nova pandemia global. Então, esse vírus, ele veio para ficar, ele veio para ficar, e nós vamos ter que desenvolver vacinas mais eficientes, porque ele causa não só grandes perdas de vidas, como também grandes perdas econômicas. econômicas. O que aconteceu, então, isso aqui é um campo, é um retraso de um hospital militar, onde se via, na Primeira Guerra Mundial, o número de pessoas, de soldados, que foram abatidos, ou doentes, foram retirados disso por febres. Hospitais, e você vê que a ideia do isolamento, de, digamos, capacidade de defesa do pessoal de saúde e das próprias pessoas que estavam em contato com esses indivíduos era muito baixa. E, aqui no Brasil, que praticamente foi muito importante, ele chega para nós, no Brasil, em 1918. As autoridades brasileiras, desde aquele tempo, não acreditavam que os vírus chegavam ao nosso meio. Eles achavam que o sermo atlântico seria capaz de impedir a chegar na América do Sul e no nosso país a doença que já se sabia que cursava na Europa. E aí, chega um navio inglês, o Demerara, que ele vem de Lisboa, e desembarca doentes no Recife, Salvador e no Rio de Janeiro. E o Brasil, embora vocês não saibam, mandou, mandou militares para a Primeira Guerra Mundial, combatendo, digamos, o lado inglês, francês, e eles estavam servindo ali na costa da África, né, e desembarcaram. Quando eles voltaram, trouxeram também a doença para Recife, e a doença começa em Recife, mas faz uma grande pandemia, um grande efeito nas duas cidades, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Então, ali já se tinha tudo o que a gente está vendo hoje, que já tinha um aviso. Enterros coletivos, remédios absolutamente não eficientes, mas que eram acreditados que seriam eficientes. Aqui nós temos a gripina, que era para tratar a gripe espanhola, e você vendia isso como sendo uma forma de se dividir, ou seja, a gente não mudou muito, nós repetimos os mesmos erros do passado, vendendo remédios inefetivos como importantes para prevenir a doença. E também houve uma crise de informação na imprensa, aqui você vê, por exemplo, doutor, não tem um preservativo contra a espanhola, como não, não leia os jornais, quer dizer, a imprensa foi digamos, acusada de fazer, digamos, uma grande, aumentar o risco de fazer, como se fosse disseminar o pânico, então o médico receitava, não leia jornal que você não tem o efeito na influência. E os jornais mostravam que havia não só uma doença grave e também críticas para falta de ação do governo, que aliás foi, na época, o presidente Rodrigues Alves morre de gripe espanhola, o que causou uma grande comoção, quer dizer, pegou todos os níveis de classe política. e uma certa ridicularização da doença também por parte de, mostrando uma dançarina espanhola chegando, batendo as portas da saúde pública do Brasil. Bom, era isso que a gente tinha para dizer, a gripe espanhola então foi um aviso do que ia acontecer no mundo e a gente aparentemente não leu. agora nós estamos tendo cada vez mais pandemias e essas vieram, as doenças virais e transmissão respiratória vieram para ficar. Na próxima vez nós vamos falar um pouquinho sobre os coronavírus que são os que no momento estão atormentando e causando enormes perdas de saúde e econômicas para o nosso planeta.